A Divisão de Homicídios de Agentes Públicos investiga a morte do policial penal Diego Brito dos Santos, de 35 anos, que estava em um bar no bairro do Bengui. Dois homens e uma moto são suspeitos de cometer a execução. Os tiros contra o policial penal foram disparados pelas costas. Até o início da tarde desta segunda-feira, o corpo da vítima ainda permanecia no Instituto Médico Legal. Diego Brito dos Santos tinha 35 anos e estava em um bar na rua Ajax de Oliveira, no Bengui, quando foi executado a tiros. O policial penal morreu no local. Testemunhas contaram à polícia que o crime foi cometido por dois homens, que estavam de moto. O assassinato do policial penal está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Agentes Públicos. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, por meio de nota, lamentou a morte do policial penal e informou que está dando o suporte necessário aos familiares. E o corpo do policial penal foi liberado pela polícia científica e está sendo velado, nesse momento, em uma igreja evangélica no bairro do Bengui. A gente segue por aqui porque uma mulher foi encontrada morta na zona rural de Abaitetuba, Nordeste Paraense. Ao vivo, o repórter Luiz Otávio Louredo tem mais informações sobre esse caso. Oi, Luiz, boa noite para você. A polícia já identificou os criminosos? Ainda não, Carol. Uma boa noite a você e a todos que acompanham ao vivo o Jornal RBA. Esse crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, no ramal N Rocha, localizado no quilômetro 14, na PA-409, justamente aí na estrada de Beja, lá no município de Abaitetuba. As equipes da polícia militar receberam informações de pessoas que passavam aí pelo ramal e informaram que, durante a caminhada, acabaram encontrando a vítima já no chão com vários disparos de arma de fogo na cabeça. Foi então que os policiais militares, em rondas, foram até o local e conseguiram constatar que realmente havia tido um homicídio naquele local. A vítima, ela foi identificada como Cleidiane Tenório Braga, de 38 anos, vulgo loira. Era assim que era conhecida lá na área. A mulher seria traficante, também comercializava em entorpecentes e, ao que tudo indica, foi um acerto de contos. Tenente-coronel Eude, que é o responsável pelo policiamento na região de Abaitetuba, falou com a nossa equipe de reportagem. Vamos conferir. Nesta manhã, por volta de 7h45, a polícia militar foi acionada via central de atendimento, onde no ramal do Eni Rocha haveria o corpo de uma nacional já em óbito. De posse dessa informação, foi acionada a viatura do PPD de Vila de Beja e, ao chegar no local, constatou o fato, onde se tratava de uma nacional do sexo feminino, vulgarmente conhecida como loira. De imediato, foi acionada a polícia civil e fizemos o isolamento do local do crime. Na delegacia, viemos a saber que a sua irmã informou que a loira havia saído no dia anterior, por volta das 23h, o coito comprou um cigarro e não mais retornou. As informações, todas escolhidas pela guarnição da polícia militar, foram repassadas à polícia civil para os procedimentos cabíveis. Tá aí, após encontrar o corpo, as equipes da polícia militar acionaram a polícia científica, que esteve no local, também fez a perícia na cena do crime. E o que mais dificulta o trabalho da polícia científica nessa situação é que, justamente, não há movimentação de pessoas. Por se tratar de uma estrada de ramal, pouca iluminação, não tem câmeras de segurança, que dificulta até mesmo para saber de que forma foi que essa mulher foi executada, se realmente ela foi executada nesse local. Mas a perícia aí, ao que tudo indica, atesta que essa mulher foi mesmo morta com tiros lá nesse local. Possivelmente, a irmã dela, que esteve na delegacia, juntamente com a polícia civil, informou, como você ouviu aí na entrevista, que ela sumiu de casa por volta de 11h da noite. A mulher teria saído para comprar um cigarro e não foi mais vista. O que tudo indica, ela teria sido sequestrada, levada para esse local e aí executada com vários disparos na cabeça. Agora, as investigações vão poder apontar de que forma foi que esse crime aconteceu. Se realmente se tratava de um acerto de contas, até mesmo pela mulher comercializar entorpecentes, talvez ela possa estar devendo o traficante. E o resultado, infelizmente, foi que essa mulher acabou pagando com a própria vida. Denúncias anônimas podem ajudar o trabalho da polícia civil, justamente para tentar identificar quantos suspeitos e de que forma foi que eles atraíram essa mulher, justamente para executá-la. Perfeito o que você falou, Luiz. Somente a polícia civil vai poder trazer a motivação exata desse crime, mas pela vida pregressa da vítima, pelas características, tem tudo para ser uma execução. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa noite e um bom trabalho para você. Obrigada. 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 Obrigada.